Ó o Ferrujo rapaz, comprou um carro novo Ó o Ferrujo Eita porra, lançando o círculo vai dar um rolé Deu ruim hein Não, dá licença pro meu carro aí Deixa eu só passar o carro Não, dá licença Dá moral Dá licença Ué Ferrujo, você me falou que o carro era seu Não, 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 fica assim não, vambora, bora aí Os gatinhos gostam de desligar Pior que não, doida, é sério Não, fica assim não Eu tava só limpando Eu tava só limpando lá, tu viu, tu viu Eu vi, eu vi